bom dia boa tarde boa noite para todos que estiver assistindo quero agradecer a todos estão se inscrevendo no canal estão deixando os comentários like hoje estou aqui mostrando meu milho como está bem desenvolvido está crescendo bem já está chegando aqui já perto dos 1,5m por aí 1,20m, 1,40m está na média boa bem desenvolvido bem sabio sem tempo um pouco aqui para a gente conversar no youtube aí comentários para tirar dúvida mas é que a vida é corrida né os pés de mamão como está ficando está dando certo meu projeto aqui eu estou testando para investir em uma área maior trabalhar para tirar uma renda uma renda extra e aí estou testando aqui um gotejo uma fita só de gotejo fazendo um teste está dando certo graças a deus estou gostando de ver aqui mostrei aqui a vocês colocando um esterco aqui nessa palma aqui é o sol está muito forte ela fica meio amarelada mas não tem problema não aqui é aquela que eu fiz um vídeo mostrando tá dando a irrigada nela como é que ela já está colocando um esterco colocando um esterco bastante no meio das linhas para espalhar aqui agora quando o período churroso começar ela já está estercada aqui ó montar uma brolação boa da orelha de elefante está vendo o pegamento dela aí como é que está bonita graças a deus aqui é a quantidade de esterco e aqui o esterco não precisa curtir não a gente joga ele só que eu vou espalhar ele aqui ainda entre as linhas a quantidade aí a gente só tem condição de fazer esse tipo de trato aqui na palma depois que a gente corta né senão não tem como entrar na na área para fazer não tem como você passar aplicar o esterco graças a deus essa aqui depois que eu cortar ela vou fazer o mesmo o esterco de boda e ovelha tudo junto puro aqui está colocando a média de 3, 6, 9, 12 carrinhos se eu não me engano 12 carrinhos 12, 13 por linha e 25 metros poder dar uma reforçada bem quando caiu o período chuvoso começar a chuva agora eu acho que de outubro em dia até novembro Deus quiser ela vai dar uma reforçada bem para o ano sossegado da planta olha o pegamento dela aí como está bonita o sol está bem quente mas está ficando bonita quero agradecer a todos que estão se inscrevendo no canal e deixando os comentários pessoal do aqui do nordeste do sul, sudeste, de Portugal da Bélgica de muitos países aí a gente vem conversando com o pessoal trocando informações o pessoal tem gostado dos meus vídeos só tenho a agradecer a todos muito obrigado aí valeu meu povo tchau tchau